A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E ora boas pessoal Como é que está a galera hoje? Bem disposta? Então vamos lá ver o que é que se passa aqui Aqui como podem ver Vamos ter um jogo agora aqui para o campeonato Tem a vir uns jogos que eu Não tenho conseguido assistir Ou seja, mesmo quando eu assisto Não tenho tido a oportunidade De gravar o jogo, vou-vos mostrar aqui Para a liga Porque tivemos agora duas derrotas Perdemos o primeiro lugar Mas duas derrotas Que sinceramente eu até fico desmotivado E vou-vos mostrar porque Tivemos em primeiro Até estas últimas duas jornadas Como podem ver aqui contra o Abdoul Aliz O Abdoul Aliz aqui Marcou aos 87 minutos Perto do final do jogo Uma coisa impressionante Tive muito mais posse de bola Muito mais remates E mais remates à baliza Ele foi mais eficaz Portanto perdemos mesmo perto do final do jogo Outro jogo que perdi Foi aqui contra o referee Vamos ver também Mesmo aqui diz que derrota inesperada Este não foi o nosso dia Mais um azar que tivemos Aqui eu fiz substituições E perto do final a 2 minutos do final Ele marca-me golo Como podem ver mais posse de bola Mais remates Mas ele fez mais remates à baliza Ou seja Pouca eficácia do mês avançado Mas isto já passou e vamos ao que interessa Para a taça também não consegui fazer uma gravação Da segunda mão Contou Ibocelli Estamos na final como vocês veem Aqui ganhámos 3-1 Também não consegui fazer a gravação Aqui como podem ver Já Didi marcou os 37 Poderosa marcou os 50 E Silva da Rosa marcou os 61 Ou seja Vamos ver como é que está a nossa época Estamos na final da taça Se eu aqui ganhar O jogo 2 Empate com o primeiro Mas o primeiro também ainda não jogou Para a Liga dos Campeões Ganhámos a primeira mão dos quartos final contra o Toto O Greg Korken Que é quem está em primeiro no meu campeonato Vou-vos mostrar outra vez Ganhámos 3-2 Portanto isto Está a haver muitos jogos agora A minha equipa está a começar a ir-se abaixo Mas vamos concentrando Deixa-me só ver quem está aqui a jogar Santa Cruz e PSG Vamos concentrar-nos aqui neste jogo Este jogo Vou jogar em 4-3-1-2 O adversário vai jogar em 3-4-1-2 Eu estou a jogar assim Mas devia estar a jogar com Um defesa médio centro Agora já não há nada a fazer E estou a jogar assim porquê? Vou-vos mostrar Porque vamos jogar contra o último Apesar disto não querer dizer nada A época passada eu perdi 3-0 contra o penúltimo Portanto vamos jogar contra o último Vamos ver aqui as ordens táticas Eu tenho que ganhar este jogo E então vou tentar optar aqui por uma Por umas ordens táticas diferentes Como podem ver Só tenho aqui o defesa e direitos a subir Para apoiar o ataque E não estou a subir nenhum no meio campo Porquê? Porque ele tem 4 no meio campo E se eu fizer 7 assim a subir Vai acontecer o quê? Vai fazer isto E a minha equipa no meio campo vai ficar desprotegida E o que é que vai acontecer? Desta vez vou jogar mentalidade equipa atacante Preferência de passo misto Estilo de passo curto Forçar contra ataques desligado Estilo de pressão alta Estilo de corte duro Estilo de marcação à zona E linha fora do jogo desligada Assim aqui Então vamos lá ver se eu vos tento explicar porquê Ainda vou fazer uma alteração Mas deixa-me lá ver se eu consigo explicar aqui Se ainda for a tempo O adversário sendo mais fraco Eu quero pressioná-lo já no campo dele Para que ele não tenha oportunidade de me surpreender Agora aqui a questão é que eu pus passos curtos E sinceramente acho que devia pôr passos mistos Porque sendo os meus jogadores mais fortes São mais rápidos E com passos curtos Apenas vai-me dar posto de bola Eu vou manter agora os primeiros minutos Passos curtos Porque quero ver se consigo controlar o meio campo Se começar a ter muita posto de bola E não ter oportunidade de golo Terei que fazer passos mistos Pode ser que eu consiga fazer numa jogada rápida Consiga... Vamos dar aqui mais condição Uma jogada rápida consiga surpreender o adversário Já tenho aqui uns adeptos E já golo Boa tank Toda oportunidade ao Corozo É um bom jogador Tem 6 estrelas Mas ainda não jogou esta época Falha muitos golos E boa tem gastar contra a defesa Já temos aqui 3 adeptos 1-0 1-0 Ainda não é um resultado com um tranquilice Apesar de estarmos já no inicio do jogo Já tenho sido surpreendido em outras épocas Por pensar que tinha um jogo ganho Tem que tomar atenção ao Cellcook Se a nota dele baixar Vou ter que lhe tirar a seta Para não subir tanto Estão a ver onde é que anda o meu Cellcook O número 21 Na área dele Ah caraças Mais um adeptos Meu número 22 E o número 3 Tem que ver onde é que ele anda Se está a subir se não Canto Cellcook cruza E Johnson a marcar 2-0 Até que enfim Porque o Johnson Não se dá bem a jogar com o Silva da Rosa Os meus dois melhores avançados Mas atenção Temos 10 remates Só dois foram à baliza Portanto isto quer dizer Que mesmo assim Não estamos a ser muito eficazes Petrosa está a jogar bem 7.1 Cellcook mantém-se com a nota A subir agora para 7.4 Tantas fintas que se atrapalhou ele próprio Mais um adeptos que nós temos Coroso não está a jogar grande coisa E as notas começam a cair E as notas começam a cair Como é que está a jogar o Prel? 6-7 E o Jadidi 6-8 Vamos tentar jogar agora aqui uns minutos pelo meio Porque tem avançado Ia jogar agora pelo meio Mas... Ganhamos mais posse-bola Não vou alterar Deixa lá ver se ele está a jogar pela linha ou pelo... Pedrosa vai sozinho Manda para o meio Boatenga fazer uma assistência para quem? Para Coberto Defesa central e a marcar o golo E golo 3-0 Coberto estava a precisar de um golo Anda em baixo de forma ultimamente Salcook a jogar muito bem aí E vou-se ir para o contra-ataque Vamos ver quem é que vai marcar desta vez Coroso passa para quem? Passa boa, Boatenga Boatenga passa bem para Coroso Será que marca? Coroso fita, guarda-rede, chute e golo! O jogo sim Agora parece ficar controlado Vamos fazer uma coisa Até agora não temos jogado para ganhar pontuação Para as armas secretas Vamos jogar safe food in Quem que vai entrar mais? Está tudo cansado Vamos esperar até aos 65 E depois vou tirar os dois pontos de lança Talvez Perde tanto tempo a minha equipa que a bola Será que Coroso consegue fazer uma assistência? Perde tanto tempo que isto não deve dar nada Passa para trás Jadidi, o que é que vai fazer Jadidi? Ih, não faz nada Vamos fazer umas fortuita edições Vai sair este E vai entrar estes dois Costumam a jogar bem os dois juntos Uma assistência para Coroso Coroso chute e golo! 100-0 Neste momento eu quero agora apostar na... Para ganhar alguns pontos Que ainda sou o único que ainda no campeonato Não deve ter pontos dos suplentes E vamos jogar talvez pelo meio Vamos arriscar aqui um pouco pelo meio Uns 15 minutos... 60 até os 80 Estava lá 75-80 minutos A ver se conseguimos forçar mais A ver se conseguimos marcar algum golo aqui da... Cuxo Plentes É! Por cima! O que a gente aqui pode fazer? Cruza e recorte Bola interceptada Será que vai dar contra-ataque? Silva da Rosa passa para Max Coyac Max Coyac perde tanto tempo Podia ter feito a tabulinha e não conseguiu O número 16 está muito fora Silva da Rosa passa com uma assistência para quem? Para Celcu que fez direito golo! Mas ainda não é nenhum destes que... Que me vai dar... Vamos pôr passos mistos A ver se conseguimos forçar um pouco mais E talvez jogar com ataque intensivo Preciso tentar marcar um golo Não sei se iremos conseguir marcar agora A minha equipa é um menos avançado Estão a jogar bem Mas não... Não estão a querer Marcar um golo Falta 10 minutos para o fim Ah! Amarelo! Não! Sabe tudo que não recebeu o cartão 10 minutos para o fim Acho que jogar com um ataque intensivo não está da grande coisa Porque estamos a jogar muito Muito a atacar e não... Não estamos a conseguir construir o jogo Olha, vou sair para o contra-ataque Por azar Vamos lá ver se é algum destes que marca o golo Max Koyako O que é que vai fazer? Passa para quem? Passa pela Silva da Rosa Chute e golo! Até que é fim Primeiro... Armas-cretas Primeiro golo das minhas armas-cretas Não tenho que estar a apostar em armas-cretas até hoje Até agora Mas pronto... Um golo das armas-cretas... Já estamos a 0 Vamos ver... Era pouco marcado... Vales mostra... Vales rematabiliza... Ih, que grande defesa! Dois minutos para acabar pessoal... Um minuto... Vai acabar agora o jogo... E ganhámos pessoal... Também era um resultado que... Conta o último... Mas prontos... Para ganhar moral... Para ganhar moral é um bom resultado... Que as garotos adeptos me deram apoio... Um apoio muito importante... Ao Diogo Tavares... Ao Ramazan... Ao Tomek... Ao Temer... E ao Feiyaz... Foi um apoio muito importante... Apesar de ser contra o último... Quanto mais gente a apoiar... Melhor ainda... E estou a ver que ali... Nem o meu público estava cheio... Nem o meu estádio estava cheio... Vamos ver aqui... O que é que diz o relatório do jogo... Mais logo vamos ter um jogo... Conta onde está mais forte... Mas isso não interessa... Vamos ver aqui... Os jogadores querem agradecer... Pelo trabalho árduo no treino... Foi uma ótima vitória... Conseguimos dificultar os passos... Entre os jogadores do adversário... Os nossos rematos... Foram demais para... Ditma... Ad... Dija... Max Koyak fez duas assistências... Muito boas... Onde é que estão as assistências dele... Max Koyak, Marcel Kuk e Silva da Rosa... E vamos ver aqui o campeonato... Como é que está... E não é mau... O primeiro empatou... Se tivesse perdido era melhor ainda... Mas... Não é mau... Ganhamos o jogo... Como podem ver... Somos o melhor ataque do campeonato... Somos a melhor defesa do campeonato... Mas não somos a equipa mais forte do campeonato... Como é que está aqui a circulação dos melhores marcadores... Silva da Rosa... Consegui marcar agora um... Como é que ficou... 2-2... O Gorgó... Com quem... Com quem eu vou jogar na final... Na... Nos quartos final da taça... Da... Da Liga dos Campeões... Vamos só ver aqui... Que eu... Temos agora o meu primeiro ponto... No último torneio... Eu fiquei em primeiro... Não era das armas secretas... Mas era de... De jovens sub-23... E... Isto não está muito mal... Podemos ainda ficar em segundo... Está aqui muitos que ainda não se classificaram... Regras... Bom pessoal... E foi assim o jogo de hoje... Acho que hoje ainda temos um jogo importante... Deixem-me ver aqui no calendário... E... Cá estamos... Mais logo vamos ter o jogo... A segunda mão dos quartos final da Liga dos Campeões... A primeira mão ganhamos... Como podem ver... As equipas estão iguais... Em termos de força... Vamos ver como é que vai correr... E foi assim pessoal... Não vou alongar mais o vídeo... Espero que tenham gostado... Deixem o vosso like... A vossa joinha... Subscrevam-se... Para continuar assistindo a minha temporada... Partilhem o vídeo... Para outros treinadores verem... E ajudarem o canal a crescer... Deixem a vossa opinião... Sobre as táticas que eu usei... Ou as ordens táticas... Se... Concordam... Se não concordam... Se tiverem alguma questão sobre... Alguma tática... Digam... E foi assim pessoal... Espero que tenham gostado... Obrigado por assistirem... Espero por vocês... Até a próxima... E... Fui!